É mais uma da Ciclone Tô mandando mensagem, visualiza e não responde Já tá ficando chato, esse tal de esconde-esconde Desculpa se eu te magoei, tu virou ex A verdade é que chutei o balde e não recuperei E agora, não sei viver sem você Te quero de volta, balo um atrás do outro Mas eu tô nervosa, não adianta nada Tô na brisa errada, só quero você Rolêzinho, baladinha, todo dia tem Mas você, bebê, faz tanta falta Rolêzinho, baladinha, todo dia tem Mas você, bebê, faz tanta falta Tô mandando mensagem, visualiza e não responde Já tá ficando chato, esse tal de esconde-esconde Desculpa se eu te magoei, tu virou ex A verdade é que chutei o balde e não recuperei E agora, não sei viver sem você Te quero de volta, bala um atrás do outro Mas eu tô nervosa, não adianta nada Tô na brisa errada, só quero você Rolêzinho, baladinha, todo dia tem Mas você, bebê, faz tanta falta Rolêzinho, baladinha, todo dia tem Mas você, bebê, faz tanta falta Tchau! 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 Tchau!